O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará na vez Minha sorte é me mudar diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará na vez Minha sorte é me mudar diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará na vez Minha sorte é me mudar diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará na vez O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará na vez O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará na vez O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará na vez O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará na vez O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará na vez Obrigado.